Começou nesta semana em São Carlos as obras para a troca do pavimento dos corredores de ônibus e veículos pesados na Rua Dona Alexandrina, uma das principais vias da cidade. Com a obra, foi preciso interditar o trânsito na região e os veículos de transporte público foram desviados para a Rua Dom Pedro II. O serviço deve seguir por até 30 dias. A Prefeitura pede que os condutores evitem transitar na região da obra, buscando rotas alternativas para não causar congestionamento.